Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Zoom Drone, eu me chamo Célio Estou me preparando aqui para poder fazer um voo, fazer um vídeo bem legal para vocês Esse será o nosso primeiro vídeo gravado em Sergipe A gente vai se dirigir agora para a cidade de Simão Dias, em Sergipe Espero que vocês gostem Se você é novo aí no canal, já deixa o like, deixa o seu comentário Compartilha os nossos vídeos na rede social E vamos lá! O Gustavo vai me auxiliar nesse voo Pega o óculos aí, Gustavo também, o drone Vamos lá! Bom galera, o tempo está um pouco fechado aqui As nuvens escuras, não sei se vai chover Olha aí Estou aproveitando aqui, vou buscar um amigo meu Ele também vai com a gente, o Eduardo Vamos torcer que não chova, né? Se chover vai atrapalhar um pouco aí a nossa filmagem Aí galera, essa aqui é a cidade de Simão Dias, em Sergipe É a Serra do Cabral, onde a gente vai filmar Fica localizada nessa cidade aqui Olha que interessante essa fábrica Ele armazena sementes Interessante, olha esses galpões grandes aí Interessante pra caramba lá Olha galera, chegamos aqui, estamos subindo aqui a subida da Serra O acesso aqui é de carro Tanto dá pra subir de carro, quanto dá pra subir a pé Uma subida bem grande Só mato O tempo está um pouco fechado, não sei se vai chover Vamos torcer que não chova Olha que show de bola essa vista Lá embaixo É a cidade de Simão Dias, onde a gente passou agora Daqui de cima a gente tem uma visão bacana É uma cidade bem pequenininha Então galera, é o seguinte A gente chegou lá no nosso destino Onde a gente ia começar a fazer a gravação Na Serra do Cruzeiro O local também é conhecido como a Serra do Cabral E subindo lá em cima, pessoal É muito bonito Tem uma visão incrível Só que eu tive que ir embora Porque o local lá Ele está bem deserto, bem abandonado Mas é um lugar muito bonito E logo quando eu cheguei Chegaram dois caras de moto E meio sinistro Começaram a rodar lá E a gente também estava sozinho E não tinha como eu fazer a gravação Mas eu estava aqui com o drone Com a câmera Eu preferi não gravar Para não ter problema lá E como desacreditado Melhor a gente se prevenir do que remediar Mas o local é incrível Muito bonito Eu vou retornar novamente lá E vou mostrar para vocês Amanhã vou retornar E mostrar para vocês como é bonito Como é show de bola Um lugar incrível Bem alto lá em cima E é isso aí Então já vai deixando o like, pessoal Vou voltar lá novamente Vou mostrar para vocês Como é bonito lá em cima E vamos filmar A cidade de Simão Dias Dá para ver a cidade todinha Simão Dias, para quem não conhece É a cidade de Sergipe Show de bola Vou mostrar para vocês Como é incrível a paisagem lá de cima E espero que vocês gostem Aqui em cima tem umas casas também Só mora aqui em cima Olha aí Que show A visão lá embaixo A cidade de Simão Dias No Sergipe Primeira vez que a gente Vem filmar aqui em Sergipe Lá em cima é a serra Acabamos de chegar aqui Na serra, pessoal Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui Já estamos aqui com o nosso drone Aqui sobrevoando E quero mostrar para vocês Um pouquinho mais aqui Sobre a natureza aqui De Sergipe, tá Nós estamos na cidade de Simão Dias E Simão Dias fica localizado em Sergipe Olha só que essa lagoa Que legal Os animais ali no campo E para vocês que não sabem Sergipe é o menor estado do Brasil Que interessante, né, pessoal Nós estamos aqui em cima Da Serra do Cruzeiro, tá Já chegamos aqui em cima da serra Está ventando bastante O objetivo era chegar lá Na cidade de Simão Dias Mas como está ventando muito E as nuvens aqui atrás De onde eu estou Está ameaçando chover, tá Então eu não vou conseguir Chegar lá na cidade Mas eu vou mostrar para vocês aqui Um pouco abaixo da serra Onde eu estou Como é bonito esse local Aqui a gente pode ver uma lagoa Nossa, que bonita essa lagoa, hein, pessoal Olha só a coloração dessa água A gente vê ali também Os animais deitados, tá Está muito bonito o cenário aqui E como eu falei para vocês A gente está em cima de uma serra Está ventando bastante Aqui embaixo até que está mais calmo Não está ventando muito, não Está bem legal para voar Mas lá em cima está ventando muito, pessoal Olha que legal Vou fazer um giro aqui Lá no fundo é Simão Dias Simão Dias faz divisa com a cidade Paripiranga, tá Paripiranga é da Bahia Simão Dias é de Sergipe 5 quilômetros A divisa aí dos dois estados Bahia e Sergipe Vou passando aqui bem baixinho Olha essa árvore bem no meio da lagoa Está bonito demais, hein, pessoal Esse é o nosso primeiro voo A gente nunca fez voo aqui Em Sergipe Olha só o cenário que bonito, tá Aqui em Simão Dias É cercado de serras Olha só o tamanho dessa serra aqui Show de bola, hein, pessoal Aqui em cima é onde a gente está A gente está lá em cima, tá Essa é a Serra do Cruzeiro Olha que bonito Essa serra tem mais ou menos 424 metros de altitude, cara Muito interessante Muito alto, né, pessoal E já quero dizer para vocês Fica até o final do vídeo aí Que eu vou mostrar para vocês Aqui a Santa, tá Vamos subir aqui Vou voando bem baixinho E também quero mostrar para vocês Um restaurante que funcionava Em cima da serra, tá Essa serra aqui Ela destaca-se também no turismo, tá Aqui é um ponto turístico Muitas pessoas frequentam aqui Dia de domingo, tá Um lugar bem aconchegante Um lugar ideal para um passeio Dia de domingo, tá Lá é possível você visitar a imagem Da Nossa Senhora Santa Ana Na verdade, né Que é a padroeira aqui do município De Simão Dias, tá Muito 10 Olha só que bacana Estou indo aqui para frente Aqui Muito bacana, né Olha só essa imagem Que legal A gente voando Sentindo a serra aí, ó Só que sempre a gente Tem que dar uma levantada, né Porque senão a gente pode Meter o drone aí Na serra, né Olha que legal Muito alto, tá A gente está bem lá em cima, pessoal Show de bola, tá Se você já está gostando aí Do nosso vídeo Do nosso estilo diferente aí É, a gente voando com drone Fazendo os vlogs aí E se você puder deixar um comentário aí Uma sugestão Deixa aí nos comentários do vídeo, tá Pessoal Deixa sempre aquele curtir Se você é novo também Se inscreva no nosso canal Olha só que legal Estou chegando aqui próximo Da estátua Tá Uma estátua enorme, pessoal Essa estátua Ela mede mais ou menos Quase 10 metros, tá É uma estátua grande Muito bacana Olha só que legal Aqui em cima Já estava entrando bastante, pessoal Na hora que eu cheguei aqui Ameaçou chover Tá Começou o garuá Fez um vento muito forte Na hora que eu levantei o drone Tá Eu ia até desistindo De levantar o drone aqui Mas eu falei Não, vou esperar mais um pouquinho aqui Que eu tenho que mostrar pra vocês O quão é bonito esse local Tá Muito bonito mesmo Tá É Você que deseja conhecer É Aqui a Simão Dias, né Em Sergipe E é bem próximo a essa serra aqui A Serra do Cruzeiro Muito legal Aqui em cima tem uma vista panorâmica Da cidade aqui É show de bola Tem muita beleza aqui Tem muito valor histórico nessa região Muito legal, tá Olha só Que bacana, pessoal Vou fazer um girozinho aqui Tá meio complicado Porque tá ventando muito, tá Mas o nosso ideal aqui O nosso objetivo É mostrar pra vocês E falar um pouquinho E mostrar pra vocês Aqui sobre esse local Olha só As nuvens ali no fundo Como eu falei pra vocês Tá um pouco escuro Já tá querendo ameaçar E chover novamente O tempo aqui abre E fecha Uma hora faz chuva Outra faz sol Legal, né Vou chegar mais perto Da estátua Olha só Muito 10, pessoal Ó pessoal Essa estátua aqui Ela é a estátua da Nossa Senhora Santa Ana Ela é feita em fibra de vidro E ela mede 9 metros e 50 centímetros de altura Logo aqui acima Vou mostrar pra vocês aqui Olha só A senhora Santa Ana Olha só o tamanho dessa estátua Que show de bola Como eu tinha falado pra vocês Mas aqui é um ponto turístico O local ele Aparentemente ele é frequentado Por muitas pessoas aqui Acredito eu também Pessoas religiosas E o local ele está um pouco abandonado Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó A gente pode ver que tem uns bancos Agora aqui desse lado Aqui ó A gente observa Que está tudo bagunçado Cheio de sujeira E aqui aparentemente Funcionava um restaurante Um restaurante Cerrando E a gente vê que Está um total descaso aqui Cheio de sujeira E o local é bem vazio Praticamente não tem ninguém Aqui só tem nós Agora aqui na frente A gente pode ver que Pegou fogo em tudo aqui Não sei se foi Algum fogo malicioso Ou foi algum curto circuito Olha só Dá pra ver um monte de garrafa Ali também tem uns pratos Também Tudo quebrado ali Bastante entulho Já tudo destruído As paredes aqui também Tá toda preta Vamos entrar aqui Vamos salvar o senso Aqui eu acho que era onde Funcionava o banheiro Olha só Tudo acabado Destruído Aqui também Era outro banheiro Tudo sujo Tudo quebrado Local que é bacana Eu nunca vim aqui Mas eu acho que Quando funcionava Acho que era show de bola Olha só Deu uma prateleira Que está toda enferrujada Também Muito entulho Olha só os pratos aqui Caramba Tudo destruído Aqui o telhado Também está tudo Quebrado Olha só O perigo de desmoronar Aqui Esse lado aqui Tem uma pia Caramba Queimou tudo Até a torneira Aqui não escapou Olha só O que será que foi Que foi que eu Casalou esse fogo Aqui Dá para ver ali Tem também Uma tampa de pizza Acho que aqui Fazia pizza Lanche Almoço Olha aí Tem uns Pratinhos ali De quentinha Tudo destruído Esse lado Esse lado aqui Já caiu tudo Aqui As massas Caiu tudo Praticamente Um abandono total Que pena Um lugar desse aqui Onde poderia Estar cheio De pessoas Fletindo aqui Almoçando Com sua família No final de semana E A gente vê um cenário Desse De total destruição Abandono Olha só Cheio de entulho Prato Muita sujeira Que pena Né pessoal Aqui em cima Já está até sem telhado Olha aí Tudo destruído Os telhados Aqui caiu Tudo no chão Aqui Aqui também Eu acho que era uma pia Nem tem mais a pia E a gente pode ver Que aqui está Interditado Tem uma fita aqui Eles interditaram Que pena Desse lado também Já nasceu um monte De pé de mamona Aqui Devido ao abandono Aqui tem uma caixa d'água A minha janelinha Está toda quebrada Olha só Aqui a caixa d'água E aqui Bastante mato Aí Mais mato Aqui desse lado também Bom pessoal Vocês puderam ver aí Tudo destruído Né Aqui Onde era o restaurante E Aparenta ser Um lugar muito bacana Eu acho que Quando funcionava Esse restaurante Muitas pessoas Frequentavam Esse local aqui Que pena Né Vamos torcer Para que Eles venham Arrumar tudo aqui E Voltar a ser frequentado Pelas pessoas Lugar que é show de bola E aí Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma